A carreata foi promovida pelo Comem. O ponto de partida foi o bairro UDR. E agora, no nome de Jesus, começa a ser boca de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a orar, comece a clamar. Existe um Deus que está nos céus, e eu creio que os céus de Nanu, que está rasgado nessa noite, para ouvir o nosso clamor. Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi um dia que o Brasil se mobilizou para ir para as ruas, em defesa da família. E a igreja, se tem algo que ela defende, a família, e nós aproveitamos e nós reivindicamos as aberturas das igrejas para cultos presenciais, porque sabemos o quão importante é isso. Sabe, sabe, Dirã? Eu entendo que a pandemia existe, sabe, dentro dessa pandemia existe depressão, existem pessoas querendo suicidar, e existem situações que virão pós-pandemia, que talvez vai ser pior do que a pandemia, e isso é emocional. E só a igreja, sabe, ela tem o poder de tratar isso de forma legal. Então, é por isso que essa é a nossa reivindicação. Igreja nunca foi problema, igreja sempre foi a solução para uma sociedade. Esse foi o nosso motivo de estar nessa carreata, mostrando que a igreja, ela defende os valores morais, éticos de uma nação. E tudo que querem fazer é derrubar essas morais, éticas, valores familiares, e é por isso que nós lutamos, e por isso nós damos até a nossa vida. O grupo, formado por cerca de 300 veículos, seguiu pelas principais ruas da cidade, em protestos pela decisão do STF em proibir a realização de cultos e missas presenciais em todo o país durante a pandemia do coronavírus. O ato foi encerrado na Praça da Bíblia, no centro de Nanuque, onde o Bispo Merri fez um momento de oração. A oração foi voltada ao governo federal e também ao governo municipal. Estar aqui pela cidade de Nanuque, para não mais aceitarmos, ó Deus, o mau imposto sobre a tua igreja. A Constituição maior que nós respeitamos, não é aquela feita pelo homem, mas é a Bíblia Sagrada. Por isso eu te peço agora, fortaleço nosso presidente, o Jair Messias Bolsonaro, o Escolhito Senhor, que pela facada mortal os algozes, tentaram paralisar alguém que o Senhor levantou, para poder mudar esse navio, que há 500 anos estava caminhando a bancarrota pela corrupção. E é esse homem que o Senhor levantou para defender a tua igreja, cobre ele e a sua família com o sangue de cordeiro com a tua armadura, cobre os seus aliados com o sangue de cordeiro com a tua armadura, e cobre a tua igreja com o teu sangue, Jesus, e livra a tua igreja do mal. Segundo o vereador Bruno Salomão, a ação foi muito importante para mostrar a importância das igrejas para a região. O movimento teve uma importância muito grande, não só em Nanuque, mas em todo o nosso país, onde nós demonstramos a nossa força, demonstramos que nós temos uma voz. Eu, como vereador nessa cidade, existe um trâmite que corre na Câmara de Vereadores, eu sou favorável, assinei a favor das igrejas, tanto que venha realizar seus cultos, missas, porque a igreja é essencial. E hoje, né, vai ter a votação, o vereador de Jauma pediu vista, mas já existe um parecer dele já, que já chegou nas nossas mãos, e hoje nós vamos colocar mais ainda nossa força, porque nós queremos ver igrejas abertas, porque além da depressão também matar, a opressão, a fome, nós somos a favor, claro, seguindo todas as normas da vigilância sanitária. Tchau, 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 tchau.